Mãe no sistema E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Me olha diferente Me abraça e não sinto seu calor Sozinha então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você Bela página de um velho livro Não vou Mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde Sabe que não pode dividir a cura com a Helena né Ela não quer Ah não Mas você sim, você quer tomar Você é burra assim mesmo ou sou loura natural? E as pessoas que te machucam? Você nunca quis que elas sofressem? Bom, é É, mas Não ia adiantar nada Você acha que porque existem pessoas más Não existem pessoas boas também? Por um tempo eu também pensava assim Mas sempre tem alguém que gosta de você Em algum lugar Não sei como eu tenho Não sei porque Eu nunca gostei Dei Por um tempo eu vou Trata E Al favourite A A A A A CIDADE NO BRASIL